Simbora fazer uma forrosada, Gil! Vem cá, Zabumba! Cadê os Zabumbeiros? Vamos na palma da mão assim, Rio de Janeiro! Tchá, 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 tchá! Vamos lá, simbora! Tchá, 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 tchá! Tchá, 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 tchá! Tchá, 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 tchá! Tchá, tchá, tchá! E eu gostei da base inteira, banca minhuzão! Bem machucada, Gabriela acabou conchinelada! Tchá, 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 tchá! Levanta o braço comigo Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudável até que assim É bom pro cabra se convencer É feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com quem que se deseja Rever Saudável até que assim É ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudável até que assim vá joer Amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudável o meu remédio é cantar Saudável o meu remédio é cantar Levanta o braço e bora Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade em ter que assim é bom pro cara se convencer Que é feliz sem saber por isso Por isso a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade em ter que assim é ruim Eu tiro isso por mim que vivo logo a sofrer Ai quem me dera voltar pros braços do meu chocó Saudade assim vai joer a margem de geló Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade o meu repédio é cantar Saudade o meu repédio é cantar Você pode ir comigo, filho! Laiá, láiá, láiá, láiá Laiá, láiá, láiá Laiá, láiá, láiá, láiá Oi! Simbora! Cadê aquela mão bonita do rio? Eu vou mostrar pra você Quem quiser aprender é pra não prestar atenção Morindo, chegue pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu vou mostrar pra você como se dança o baião E quem quiser aprender é pra não prestar atenção Morindo, chegue pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamego, samba e cherei Mas o baião tem o quê? Que as outras danças não tem E por isso é só dizer, pois eu com satisfação vou cantar dançando Baião, 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 baião Eu já dancei no Pará Toquei seu fone em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso eu posso afirmar Com toda convicção Eu sou doido pelo Baião Baião, Baião, Baião Baião, Baião Baião, Baião, Baião Diz que Baião Baião, Baião, 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 Baião Cadê aquele barulhinho do Rio?